Olá, gurias e gurises, tudo bem? Gente, eu quero dividir uma receitinha com vocês, super simples e básica, mas que ajuda muito a quem está num processo de emagrecimento ou até mesmo como um lanche antes de malhar. Então é uma ótima opção de café da manhã, que é esse bolinho aqui de banana com aveia. Eu sei que o aspecto dele não é legal, assim, de ver, meio feinho, né? Mas ele é muito completo, até está saindo fumacinha, não sei se a câmera consegue mostrar, porque saiu agora do micro. Aí eu tentei gravar quando eu cortei a banana e tal, e juntei, só que a câmera não estava gravando e eu peço desculpas. Então eu acho que gravou só quando a misturinha estava pronta. Mas é muito simples, olha só. É um ovo inteiro, um ovo, uma colher de sopa de farinha de aveia, ou pode ser aveia flox também, e uma banana picada. Essa porção aqui, ela é bastante equilibrada, sabe? Como eu falei, para quem está fazendo uma dieta. Então no café da manhã, você pode consumir esse bolinho com uma xícara de café, com leite desnatado e sem açúcar, ou então com um suco natural, sabe? De qualquer fruta. E a nossa mistura fica assim. Eu sei que ela não fica com uma carinha muito boa, só que o resultado final é muito bacana. Então agora eu vou colocar na xícara, essa misturinha aqui. Vou levar ao micro-ondas por 5 minutos mais ou menos, dependendo da potência, né? Do micro de cada pessoa, mas em geral é 5 minutos. E está prontinho o meu bolo de caneca. Então, gente, eu vou dar uma provadinha aqui no meu bolinho, porque ele fica muito, muito saboroso, muito bom mesmo. Vale a pena fazer aí em casa. Quem tem dúvida de como faz, deixa um e-mail para mim, tá? Porque eu quero pedir desculpas, que eu não consegui gravar, mas eu achei que a câmera estava gravando. Ou então eu faço outro vídeo mostrando. Gente, é muito bom. Vale a pena. Beijo!